Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, estamos aqui diante aqui de um pé de cana, eu conheço essa cana como cana caiana, eu não sei se tem outro nome, daqui a pouco eu pergunto para o proprietário e ele vai me falar se aqui no agreste pernambucano ela tem outro nome. E eu vou mostrar para vocês qual que é o sistema aqui de irrigação dessa cana, por quê? Porque aqui no agreste pernambucano faz sete meses que não chove e eu quero passar para vocês como é que eles conseguiram aqui ter aqui esse pé de cana aqui, manter esse pé de cana tão bonito e depois também vou passar para vocês que não tem conhecimento como é que se planta um pé de cana porque às vezes é fácil para o agricultor, mas para quem não trabalha na roça, para quem nunca plantou um pé de cana é muito interessante que as pessoas saibam disso, por quê? O conhecimento é algo que ninguém rouba, o conhecimento é sempre bom aprender aquelas pessoas que vivem na grande cidade, é muito legal também de ver essas coisas aqui do norte, nordeste, do agreste pernambucano e vamos lá mostrar para você direitinho como é que funciona aqui o plantio da cana pelo menos para nós do nordeste é assim Bom, primeiramente eu quero mostrar para vocês que aqui nós estamos no agreste pernambucano tem algumas nuvens, deu uma garoazinha hoje de 5 minutos, bem leve e aqui vocês veem que os ramos da vegetação estão todos secos menos alguns pés de catingueira que é próprio aí do... e também de juremas que é próprio do sertão do tempo seco eles não caem a folha, mas se vocês olharem no cerrado lá, tudo seco e quando chove, fica tudo verdinho aqui também, tem esses pés de cajueiro que também está verde mas eu vou mostrar por quê bom, ali nós fizemos uma simulação de como é feito o plantio tem de dois modelos, mas daqui a pouco eu mostro para vocês direitinho aqui ó, como é que funciona aqui a irrigação como é que funciona aqui o plantio assim desse pé de cana assim, como é que funciona aqui o meio de escapar aqui essas canas aqui já que não chove bom, aqui funciona assim, vou virar aqui a câmera a água do chuveiro, gente a água do chuveiro, do banho vem um cano aqui, aqui tem umas bananeiras vem um cano ali, vou mostrar para vocês aqui a água do banho, ela sai nesse cano aqui e ela vem, passa aqui pelas bananeiras e aqui vai até os pés de cana ali então esses pés de cana aqui, ele é alimentado pela água do chuveiro vou vir para cá, que vocês vão ver direitinho aqui nossa, então esse aqui ó, ali temos um pé de cana um pouco mais novo ali ó que está saindo agora e temos esse aqui ó olha que cana bonita aqui ó que cana linda mesmo eu vou pegar aqui de cima assim ó um foco pra vocês, ela é amarelada né a desvantagem dessa cana, porque ela tem uns gumes pequenos os gumes dela tem uns que é 5 centímetros tem uns que chega a mais quando ela é bem nova aqui ó tem uns que sai com 10 centímetros essa aqui é maior mas tem algumas ó, que sai com uns gumes muito pequenininhos então essa é uma das desvantagens ali ó, os gumes já é maior mas lembrando esses gumes pequenininhos aqui é as primeiras depois vem outras e os gumes é maior olha só que lindo aqui gente então, mantém aqui essa água que eu falei ela vem água do banho ela passa e aqui alimenta aqui esses pés de cana aqui ó então é assim que as pessoas plantam um pé de cana plantam um pé de seriguela ali tem até um pé de gírimum de leite ó gírimum de leite isso aqui ó, isso aqui não é abóbora não isso aqui é gírimum de leite aqui isso aqui é, ele é meio esverdeado por dentro entendeu? também não é amarelinho não e aqui é assim gente então, eu estou aqui no agreste pernambucano e queria mostrar isso pra vocês aqui ó vou mostrar pra vocês direitinho aqui vocês viram só tem alguns gumes aqui ó algumas que chegam a 12 centímetros olha esse aqui esse aqui já tem mais ó esse aqui já chegou a quase 15 centímetros esse gume aqui ó mas tem uns que é a maior os primeiros eles são fininhos ó você pôr três dedinhos aqui ó só então é isso aí ó ali temos um maior olha só e agora eu vou mostrar pra vocês como é que é o plantio aqui bom o plantio geralmente se faz ela deitado deitado aqui ó esse aqui é o olhinho dela né então você vai vir aqui ó você vai aterrar aqui e é só molhar que ela vai brotar e vai nascer eu também plantava assim meio que inclinado cavar um buraco maior aqui é só você vir aqui aterrou aqui ó aguou vai vai brotar porque aqui ó aqui tem um olhozinho aqui ó esse olhinho aqui ele vai ele vai ele vai nascer então pode aterrar sim mas você viu então é isso aqui aguou e tá feito o plantio da sua cana pois então meus amigos e minhas amigas espero que vocês tenham gostado do vídeo olha muito legal se caso gostou quiser deixar um like aí pra nos ajudar é muito bom muito obrigado mais uma vez a vocês que vêm do meu outro canal José Maria Lima Construções e se puder se inscrever se não for inscrito a gente agradece isso é muito importante para o canal e não esquecer de deixar o like pra fortalecer o nosso canal né e também e também gente não esquecer de fazer o comentário o comentário é muito importante e assim um forte abraço e até o próximo vídeo fui tchau tchau